Terminal. A presidência nos tem no parágrafo primeiro do artigo 102.0 interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a precisar de matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Faça-se a primeira fase do dia e cumpre a discussão e votação de pareceres sobre a posição e sujeita a apreciação do plenário. Requerimento sobre a mesa. Requerimento da autoria do deputado Sábio Sousa Cruz, requer seja, requerimento de versão de pauta para votar em primeiro lugar o projeto 550-2019. Em votação, requerimento, os senhores deputados e as senhoras deputadas com a própria menina do encontro do encontro. Aprovado. Projeto de lei. Projeto de lei. 550-2019, no primeiro turno, acrescenta parágrafo ao artigo 225 da nova redação ao parágrafo 6 da lei 6.763, de 1965, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Autores, deputado Sábio Sousa Cruz, deputado Guilherme da Cunha. Desenvolvido relator da matéria, deputado Sargento Rodrigues, relator, se está em condições de emitir o parecer. Presidente, eu gostaria que apenas a vossa excelência pudesse suspender aqui para dois minutos para entendimento. Apenas dois minutos. Tenho vossa excelência. Então, suspensa o presente de sessão. O parágrafo 6 da lei 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Publicada no diário do Legislativo, no dia 11 de 4 de 2019, a proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Assamentária. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justicidade, constitucionalidade e legalidade na matéria com o substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a proposição a este órgão colegiado para receber parecer quanto aumento, nos termos do artigo 8.8, combinado com o artigo 102, inciso 1 do Regimento Interno. Substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975. Artigo 1º. Fica acrescentado os artigos 8º. Na Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975. O seguinte, a Secretaria de Estado da Fazenda publicará trimestralmente as isenções e outros benefícios tributários relativos aos impostos concedidos ou revogados nos termos fixados em convênios, os setores econômicos sobre os quais eles incidiram, bem como seu impacto financeiro na arrecadação estadual. Artigo 2º. Do parágrafo 6º. 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 A Secretaria de Estado de Fazenda enviará trimestralmente a Assembleia Legislativa, preferencialmente por meio eletrônico, a relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram na forma deste artigo, bem como das medidas revogadas, além do impacto financeiro na arrecadação estadual. Artigo 3º. Do parágrafo 6º. 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 Este foi o parecer, Sr. Presidente, da Comissão de Constituição e Justiça, da qual este relator conclui que, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 550 de 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado e lido por este relator na Comissão de Constituição e Justiça. Quero aqui, Sr. Presidente, dizer ao relator, aliás, dizer aos autores do projeto, ou seja, os deputados Sassuva Cruz e Guilherme da Cunha, parabenizar a iniciativa e dar publicidade, especialmente numa área que muito interessa o contribuinte, o cidadão. E muito mais interessa, deputado Sassuva Cruz, àqueles que competem à fiscalização. Cada vez mais, presidente, a Assembleia deve aprimorar as suas ferramentas de fiscalização. Este projeto vem, nesse sentido, aprimorando, dando publicidade e dando mais transparência ao conjunto da sociedade. Por isso, como relator da matéria, eu quero aqui cumprimentar os autores, deputados Sassuva Cruz e Guilherme da Cunha. Este é o nosso parecer, Sr. Presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra essa discussão, em votação, os senhores deputados, as senhoras e deputadas, que eu aprovo e permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei. Complementar número 80, de 2018, no primeiro turno. altera a lei complementar número 102, de 17 de janeiro de 2008, que dispõe, sob a organização do Tribunal de Contas e da outras providências. De autoria do Tribunal de Contas, passo a proferir o meu voto. Por meio do ofício 23 de 2018, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais encaminhou a esta casilativa o projeto de lei complementar número 80 de 2018, que altera a lei complementar número 102, de 17 de janeiro de 2008, que dispõe, sob a organização do Tribunal de Contas e da outras providências. Publicado no Diário Legislativo de 11 de setembro de 2018, o projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em 2 de 4 de 2019, foi feito requerimento de desequivamento da proposição. A Comissão de Constituição e Justiça emitiu o parecer pela condicionalidade, juridicidade e legalidade da matéria. Cabe agora a esta comissão analisar a proposição na forma regimental. Pelos motivos expostos e somos pela aprovação do projeto de lei complementar número 18 de 2018, em discussão o parecer. Para discutir, por exemplo. Para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria contar com a atenção aqui do deputado Leonidio Bolsas, presidiu essa comissão aqui na legislatura passada, o deputado Roberto Andrade, o deputado Osvaldo, a quem eu o chamo carinhosamente de Osvaldinho, dos demais colegas aqui, deputado, deputado Raul Belen e deputado Charles, Raul Belen Júnior, né? Já que eu conheci o pai dele, Raul Belen Júnior, ou conhecido aqui pelos colegas de Raulzinho. O projeto em tela, ele vem aqui disciplinar competências dos auditores do Tribunal de Contas, eu diria, os substitutos, em casos de votações e de competência em determinados pareceres, em determinadas matérias que lá se encontram no Tribunal de Contas. Mas eu estou conversando, deputado Leonidio Bolsas, deputado Roberto Andrade, na mesma linha, na mesma linha, Osvaldo, desse projeto que eu acabei de relatar, deputado Roberto Andrade, na mesma linha desse projeto que eu acabei de relatar aqui, o projeto do deputado Sábio Souza Cruz, ele melhorou, a ideia dele é de melhorar os instrumentos de fiscalização do Poder Executivo, dando publicidade com remessa eletrônica para a Assembleia, porque somos nós, as pessoas competentes para poder fiscalizar os atos do Poder Executivo. Fiscalizar, sustar os efeitos que... exorbitar o poder da delegação legislativa e tantas outras coisas. Mediar, alterar projetos, ou seja, cabe a nós fazer esse papel. E aqui, deputados, colegas deputados, nós temos um outro projeto, que o presidente acabou de avocar a relatoria, proferiu o seu parecer, que trata um projeto de lei complementar, que mexe na estrutura do Tribunal de Contas. Está na hora, e aqui eu queria fazer um apelo a vossas excelências, está na hora da gente cobrar do Tribunal de Contas do Estado um papel realmente de órgão auxiliar. Porque o que acontece na prática? Vou falar aqui, principalmente, para o deputado Charles, o deputado Raul Belém, e o deputado Oswaldo Lopes. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar da Assembleia. Aqui, o artigo 76 da Constituição do Estado diz o seguinte, o controle externo à carga da Assembleia Legislativa será existido com o auxílio do Tribunal de Contas. Está aqui no texto da Constituição do Estado, no artigo 76. Mas o que acontece na prática, e é por isso que, vossa excelência, eu estou aqui insistindo pela atenção de vossa excelência. Na prática, acontece o seguinte, deputado Leonidio Bolsa, às vezes o cidadão é colega deputado nosso aqui, ele se candidata numa vaga que a Assembleia aqui indica, é eleito conselheiro do Tribunal de Contas. E lá, ele se posiciona como se fossem nós, se fôssemos auxiliares deles. Parece que chega no Tribunal de Contas, deputado Oswaldo Lopes, eles se colocam num patamar de superioridade, como se parece que nós que somos os auxiliares deles. e, na maioria das vezes, foram colegas deputados nossos aqui. E isso precisa, nós precisamos criar mecanismos. Esse projeto do deputado Sábio Souza Cruz, que eu acabei de relatar, e que pedi aqui o esclarecimento do autor e da consultoria, ele vem na mesma linha da emenda constitucional 99, que é essa que nós institucionalmente colocamos no texto da Constituição a obrigatoriedade de prestação de contas dos secretários e aqueles que estão diretamente subordinados ao governador. Então, o que ocorre? Nós precisamos fazer com que o Tribunal de Contas, verdadeiramente, deputado Leonidio Bolsos, possa ser órgão auxiliar e que nos auxilie. Nos auxilie em quê? Eu estou aqui, deputado Raul Belen, lá no 21º ano de mandato. Eu nunca vi o Tribunal de Contas nos auxiliar em nada. Efetivamente, na prática, você não vê esse auxílio sendo prestado. Então, é com essa preocupação, presidente, que eu, na verdade, eu gostaria de ter até relatado a matéria, mas a presidência cabe à vossa excelência, a deliberação de vossa excelência. Mas eu estou pedindo à consultoria, deputado Leonidio Bolsos, que aproveite a iniciativa do envio desse projeto de lei para que a gente pense aqui como aperfeiçoar esses mecanismos de controle do Tribunal de Contas do Estado em relação ao Poder Legislativo. Porque tem competência para fiscalizar o Tribunal de Contas, somos nós. A competência é nossa. E eles nos fiscalizam. Mas se ele é órgão auxiliar da Assembleia, eles precisam prestar mais informações a nós. Então, eu estou pedindo aqui à consultoria que pense melhor do que nós podemos fazer no hall aqui do artigo 76, que prevê essas questões no artigo 77, 76, 77 e 78, que são aqui aquelas matérias, e também no artigo 79 da Constituição do Estado, 76, 77, 78 e 79, que trata do Tribunal de Contas como órgão auxiliar. Nós precisamos receber relatórios. Essa comissão, deputado Leonidio Bolsos, comissão de administração pública, fiscalização financeira e orçamentária, nós precisamos receber relatórios das atividades deles. O que eles estão fazendo? De quanto em quanto tempo os relatórios são prestados? Porque, senão, nós ficamos aqui sem o auxílio e a prestação de contas de um órgão auxiliar da Assembleia. Então, é necessário que a gente pense nisso? A Assembleia, com a administração sobre a presidência do deputado Agostinho Patrus, ganhou fôlego no empoderamento da fiscalização com a Emenda Constitucional 99, deflagrada pelo presidente, e acatada por todos nós em plenário. E eu acho que o ritmo é esse. Agora, mais esse projeto de boa iniciativa do deputado Sábio Souza Cruz. E essa matéria, eu vou aportar a Emenda lá em plenário a esse projeto, a esse projeto, para que ele volte à Comissão de Mérito, que é a Comissão de Administração Pública. Então, estou já alertando os demais colegas para que a gente esteja atento a isso. Os senhores poderão dar uma contribuição enorme nesse processo de entender se é órgão auxiliar, ele tem que auxiliar. Mas não pode ficar apenas uma letra morta na Constituição do Estado. Então, presidente, considerando a necessidade de aperfeiçoar a matéria, eu peço vista no parecer de V. Exª, já que nós precisamos, inclusive, na próxima reunião, estar com essa emenda aqui sugerida por esse deputado e elaborada pela consultoria. É regimental vista concedida. Projeto de Lei nº 8.74, de 2015, primeiro turno, altera a Lei nº 13.392, de 2 de dezembro de 1999, que isenta o cidadão desempregado o pagamento de taxa de inscrição em concurso público no Estado. Autor, deputado Sargento Rodrigues, relator, deputado Raul Belém. Indago, relator, se está em condição de admitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Tem, V. Exª, a palavra. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, fruto do desarquivamento do projeto de lei nº 170, de 2011, o projeto em epígrafe altera a Lei nº 13.392, de 7 de dezembro de 1999, que isenta o cidadão desempregado o pagamento de taxa de inscrição em concurso público no Estado. Em razão do disposto, no artigo 140 do Regimento Interno desta Casa, a Comissão de Constituição e Justiça não emitiu o parecer sobre a matéria, cabendo agora a este órgão colegiado emitir seu parecer sobre o mérito da proposição, conforme preceitua o artigo 102 do Regimento Interno. Quer que lê a fundamentação, presidente? Posso... Pode, em final. Direto para a conclusão, tendo em vista o exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 874, de 2015, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado. Em discussão, pode ser? Não havendo o que discutir, se há discussão, em votação. Os senhores deputados, as senhoras e deputadas, com a própria, mas lhes como se encontra. Aprovado. Projeto de lei nº 5.035, de 2018, no primeiro turno, dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Itumirim. Autor, deputado Cristiano Silveira, relatora, deputada Beatriz Serqueira. Indago a relatora se está em condições de emitir o seu parecer. Boa tarde, sim, presidente. Tenho a vossa excelência a palavra. De autoria do deputado Cristiano Silveira, o projeto de lei empígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente ao município de Itumirim. Matéria foi publicada no Diário do Legislativo, de 22 de março de 2018, distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Transportes, Comunicação e Obras Públicas e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma de substitutivo nº 1, que apresentou. E a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora a matéria, este órgão colegiado, para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1, do Regimento Interno. O projeto de lei 5.035, de 2018, em seu artigo 1º, determina a desafetação do trecho da rodovia AMG 1655, que liga BR 265 e o Distrito de Macacos de Minas, com a extensão de 1,2 quilômetros. Em seu artigo 2º, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itumirim a área correspondente a este trecho rodoviário, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano municipal. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça ressaltou que a alienação, em comento, não implicará alteração da natureza jurídica da coisa, tendo em vista que o trecho doado será integrado ao perímetro urbano, como via pública, e, em decorrência disso, continuará inserido na categoria de bem de uso comum do povo. A modificação básica incidirá sobre sua titularidade, uma vez que passará a integrar o domínio municipal, transferindo para o município a responsabilidade pela segurança e pelas obras de manutenção e conservação do trecho. Com o objetivo de adequar a redação da propositura à técnica legislativa, a comissão apresentou o substitutivo número 1. A Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, por sua vez, solicitou que fosse enviado ofício ao Poder Executivo para que este manifestasse sobre a matéria, a fim de subsidiar a análise da comissão. Após isso, a Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais enviou a esta Assembleia nota jurídica 592 de 2018 da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas e a nota técnica de 12 de junho de 2018 do DER, em que estes órgãos se manifestaram favoravelmente à pretensão do projeto em exame com as adequações realizadas pela Comissão de Constituição e Justiça, uma vez que o trecho apresenta características urbanas. Diante da manifestação dos órgãos do Executivo, essa comissão opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Prefeito do município de Itumirim, por sua vez, encaminhou o ofício na qual manifestou interesse pela transferência do domínio em questão e informou a existência de lei municipal 1362 de 2017, que estabelece o perímetro urbano dos distritos de Macaco de Minas e Rosário do Rio Grande. No parágrafo único do artigo 1º, a referida lei municipal incorpora o trecho objeto da doação à rede viária do município de Itumirim. Nesse sentido, a doação do imóvel objeto da matéria em apreço transfere ao município a obrigação pela manutenção e conservação da via pública, favorecendo sua autonomia e atendendo aos anseios do munícipes, uma vez que a nova titularidade viabilizará a realização de benfeitorias e a regularização das construções na faixa de domínio, além de agilizar futuras intervenções na recuperação da via, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.035 de 2018 no primeiro turno na forma de substitutivo 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, encerro essa discussão. Em votação, a senhora deputada, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 5.227 de 2018 no primeiro turno dispõe sobre a exigência de complais às empresas que contratarem com a administração pública do Estado. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes, relator, deputado, sargento Rodrigues, o autor do projeto solicitou a retirada de pauta do presente projeto. Sim, presidente. O autor do projeto pediu retirada de pauta do mesmo. Por uma sessão. presidente, pela ordem. Se não pode mais retirar de pauta. prazo de implemento. Prazo de implemento. Vou pedir. Eu penso pra... Tá, concedo a palavra ao relator, deputado sargento Rodrigues. Presidente, considerando que o autor da matéria deseja fazer alguns adendos ao projeto e, obviamente, fazer uma discussão mais profunda com o relator, eu peço o prazo regimental. É regimental. Prazo concedido. Projeto de lei 50, 2019, no primeiro turno. Não. Altera a lei 13.994, 18 de setembro de 2001, que institui o cadastro fornecedores impedidos de licitar e contratar com a administração pública estadual. Autor, deputado Charles Santos, relator, deputado Oswaldo Lopes. Indágua, nobre relator, está em condições de emitir o parecer. Presidente, nós criamos aqui um parecer favorável ao projeto do deputado Charles Santos, do qual gostaria de fazer a leitura. Tem a vossa excelência a palavra. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 50, barra 2019. De autoria do deputado Charles Santos, a proposição de lei em epígrafe institui o cadastro de fornecedores impedidos de licitar e contratar com a administração pública. A matéria foi publicada no diário do Legislativo de 14 de fevereiro de 2019 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da matéria. Vem agora a proposição a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 1 do regimento interno. A fundamentação. Vamos lá. O projeto em análise tem como objetivo alterar o artigo 11 da lei número 13.994 de 2001 de forma a assegurar não apenas aos órgãos e entidades de administração pública e estadual mas também a qualquer interessado o livre acesso ao cadastro de fornecedores impedidos de licitar e contratar com a administração pública. A Comissão de Constituição e Justiça quando dá análise dos aspectos jurídicos constitucionais entendeu que o Estado detém competência legislativa para tratar do tema bem como que não há iniciativa reservada nesta matéria. Entendeu ainda que quanto ao conteúdo a proposta está adequada ao valor consagrado pelo princípio da publicidade inscrito no caput do artigo 37 da Constituição da República o qual determina que todos os atos praticados pelo poder público sejam públicos e acessíveis a todos os interessados princípio este que mantém-se em contra expresso na própria lei federal número 8.666 de 1993 que é a lei geral de licitações e contratos em seu artigo 3º. Quanto ao mérito da proposição entendemos que é oportuna e conveniente ampliando a incidência do princípio da publicidade que deve nortear todos os atos do poder público principalmente os atos inerentes ao processo licitatório a aprovação da proposição permitirá que todos os cidadãos interessados tenham acesso ao cadastro contendo os nomes e dados de todas as pessoas impedidas de licitar e contratar com a administração pública ampliando assim a transparência e os mecanismos necessários para fiscalizar os procedimentos licitatórios e os contratos celebrados pelo Estado o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 2.444 do Rio Grande do Sul reconheceu a constitucionalidade da lei estadual que obriga o governo do Estado a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de outras públicas de obras públicas conforme consignou o Supremo Tribunal Federal no citado precedente a legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade na sua vertente mais específica e da transparência dos atos do poder público enquadra-se portanto nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública artigo 37 caput CF Constituição Federal 88 quarto é legítimo que o poder legislativo no exercício do controle externo da administração pública o qual lhe foi otorgado expressamente pelo poder constituinte implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização desde que respeitadas as demais balizes da carta constitucional fato que ora se verifica a de número 2444 relatório ministro Dias Toffoli do dia 2 de fevereiro de 2015 conclusão em face do exposto somos pela aprovação do projeto de lei número 50 barra 2019 do deputado federal Charles Santos obrigado deputado em discussão o parecer senhor presidente para discutir deputado Charles Santos presidente eu gostaria antecipadamente parabenizar aqui os trabalhos da comissão muito bem presidida por vossa excelência também quero fazer um agradecimento público aqui a sensibilidade ao tato do deputado Oswaldo Lopes em relação a matéria e apenas para consignar para registrar aqui na comissão que o que estamos buscando é justamente isso efetivar o princípio da publicidade eu faço questão senhor presidente se vossa excelência me permite ler aqui o artigo 37 da constituição federal que nos diz o seguinte a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da união dos estados do distrito federal e dos municípios obedecerá os princípios de legalidade em pessoalidade moralidade publicidade e eficiência e é justamente isso que estamos buscando estamos através desse projeto pretendendo ampliar o acesso das pessoas a este cadastro que hoje fica limitado tão somente as instituições que prestam serviço ao estado então quero agradecer a sensibilidade de vossa excelência e agradecer também a oportunidade aqui na comissão que o deputado João Magalhães preside muito obrigado a matéria continua em discussão não havendo quem queira discutir incessa a discussão em votação a senhora deputada senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado passa-se a terceira fada do dia e compreende o recebimento da discussão e votação de proposições da comissão requerimento de comissão 1696 2019 de autoria deputado Léo Portela o deputado que subscreve requer seja realizada audiência pública para debater o suposto não pagamento por parte do estado de Minas Gerais de taxas condominiais de imóveis de propriedade do estado de Minas Gerais em votação requerimento os senhores deputados qual a própria maneira como se encontra aprovado requerimento 1760 2019 de autoria deputado João Vítor Xavier requer ser realizada audiência pública para debater a situação atual e o futuro do centro de convenções de Minas Gerais Israel Pinheiro da Silva Minas Centro em votação requerimento os senhores deputados e senhoras deputadas que eu aprovo permaneço como se encontra aprovado requerimento 1771 2019 de autoria deputada senhor Rodrigues requer seja encaminhado ao superior tribunal de justiça de justiça STJ e ao conselho nacional de justiça pedir de providência para que a subseção judiciária de Teixeira de Fesbaia seja mantida em sua atual localização em votação requerimento os senhores deputados e as senhoras deputadas que eu aprovam permaneço como se encontra aprovado requerimento 1775 de 2019 de autoria do deputado Mauro Tramonte requer seja encaminhado ao tribunal de justiça de Minas Gerais em Belo Horizonte pedir de providência para que verifique a possibilidade de criação de varas especializadas de infância e juventude assim como conflitos derivados de violência doméstica contra a mulher no município de posse de causa em votação em votação requerimento os senhores deputados e a senhora deputada que eu aprovo permaneço como se encontra aprovado requerimento 1777 de autoria de autoria deputado Mauro Tramonte requer seja encaminhado ao tribunal de contas do estado de Minas Gerais pedir de providência para que apure o motivo pelo qual o estado não está cumprindo a lei de transparência haja vista que desde fevereiro do presente ano os salários dos servidores secretários não estão sendo divulgados no portal do estado destinado para tanto em votação requerimento os senhores deputados e os senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontra aprovado requerimento 1820 de 2019 de autoria dos deputados Leninha Beatriz Serqueira professor Cleiton deputado Carlos Pimenta Gil Pereira e Betinho Pinto Coelho requer seja encaminhado ao presidente da fundação de amparo a pesquisa FAPEMIC em Belo Horizonte pedindo informações sobre os seguintes dados relativos ao relatório de execução apresentado por essa cidade por meio do ofício 28 de 2019 1 relação de projetos aprovados no escopo do artigo 17 da lei estadual número 22 de 1929 de 12 de janeiro de 2008 2 montante previsto e executado para cada um dos projetos em questão também tem mais quatro autores do requerimento aqui deputado Tadeu Martins Leite deputado André Quintão e deputado Cristiano Silveira em votação requerimento a senhora deputada e os senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontra aprovado requerimento de 1823 de 2019 de autoria das deputadas Leninha e dos deputados Tadeu Martins Leite Carlos Pimenta professor Cleiton Betinho Pinto Coelho Gil Pereira e André Quintão requer seja encaminhada a fundação de amparo pesquisa FAPEMIG em Belo Horizonte pediu de providência para que esta garanta o cumprimento do artigo 17 da lei estadual 22.929 de 12 de janeiro de 2018 que prevê o repasso dos recursos atribuídos a FAPEMIG ao financiamento de projetos desenvolvidos por instituições estaduais em votação requerimento a senhora deputada e os senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontra aprovado requerimento 1825 de 2019 de autoria das deputadas Leninha e Beatriz Serqueira e dos deputados André Quintão Betinho Pinto Coelho e deputado professor Cleiton requer seja encaminhada a Universidade de Estado de Minas Gerais UENC em Belo Horizonte e a Universidade Estadual de Montes Claros Unimontes a Secretaria de Estado de Envolvimento Econômico e Ciência e Tecnologia SEDEX em Belo Horizonte e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAG pediu de providência para que garantam a execução do Programa Estadual de Assistência Estudantil PAP PAS instituído pela Lei Estadual 22.570 de 5 de julho de 2017 e regulamentado pelo Decreto 47.389 de 23 de março de 2018 em votação requerimento a senhora deputada e senhores deputados que eu aprovo permaneça como se encontra aprovado é por hora de chegar depois eu fico cansado eu paro na semana que vem você acha que não viu você receber na semana passada por eu ficar cansado eu paro você para e continua eu peço o Esvaldo requerimento 1828 2019 de autoria das deputadas Beatriz Serqueira deputada Leninha dos deputados professor Clayton e André Quintão requer seja formulada manifestação de repúdio a custódia Antônio de Matos titular da Segove Otto Alexandre Levi Reis titular da CEPLAG que por não justificar a ausência e nem enviar representante para a sexta reunião extraordinária desta comissão com a finalidade de realizar a audiência pública para debater a situação da Unimontes e da UENG em votação requerimento a senhora deputada senhoras deputadas que eu aprovo permaneço como se enquanto aprovado requerimento 1830 de 2019 de autoria das deputadas Beatriz Serqueira e deputada Leninha dos deputados professor Clayton Betinho Pinto Coelho e André Quintão requer seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais as notas taquigráficas da sexta reunião extraordinária desta comissão em votação requerimento a senhora deputada senhoras deputadas que aprovam permaneço como se enquanto aprovado requerimento 1832 de 2019 de autoria das deputadas Beatriz Serqueira deputada Leninha dos deputados professor Clayton André Quintão requer seja encaminhada a secretaria de estado de planejamento de gestão CEPLAC em Belo Horizonte pedir de providência para que essa autorize a execução do concurso público para preenchimento de cargos técnico-administrativo da UENG em votação requerimento senhoras deputadas senhoras deputadas que eu aprovo permaneço como se enquanto aprovado requerimento de autoria dos deputados Beatriz Serqueira e deputada Leninha e dos deputados professor Clayton e deputado André Quintão requer seja encaminhada assembleia legislativa de Minas Gerais pedir de providência para que garanta celeridade na tramitação da PEC de número 10 de 2019 que dispõe sobre o vencimento inicial da carreira de professor do ensino superior do estado de Minas Gerais em votação requerimento senhoras deputadas e senhoras deputadas que eu aprovo permaneço como se enquanto aprovado requerimento estado de planejamento de gestão CEPLAG a secretária de estado de governo de Sergov pedir providências para que revejam os termos de concessão do auxílio de custos aos servidores da UENG e da Unimontes haja vista que atualmente a concessão deste auxílio é condicionada ao cumprimento pelas instituições de metas estipuladas em contrato de gestão o que viola o pactuado em acordo de greve firmado em 2016 em votação requerimento as senhoras deputadas e senhores deputadas que eu aprovo permaneço como se enquanto aprovado requerimento 1835-2019 de autoria deputadas Leninha e Beatriz Serqueira e do deputado André Quintão requer seja encaminhada a secretaria de estado de planejamento de gestão CEPLAG em Belo Horizonte o pedido de providências para que sejam pagos aos professores da UENG da Unimontes os adicionais de dedicação exclusiva aprovados pelo conselho universitário da instituição e publicado no Diário Oficial do Estado em 2016 desde 2016 em votação requerimento a senhora deputada e senhores deputados que eu aprovo permaneço como se enquanto aprovado requerimento 1838-2019 de autoria de autoria dos deputados deputados Beatriz Serqueira dos deputados coronel Sandro Betão e professor Clayton requer seja realizada audiência pública conjunto com a comissão de educação ciência e tecnologia para debater os impactos da reforma da previdência com a presença dos proponentes da proposta de emenda constitucional número 6 de 2019 e membros da comissão de condições de justiça da dania da câmara dos deputados em votação requerimento senhores deputados e senhores deputados que o aprovam permaneçam como se enquanto aprovado requerimento 1839-2019 de autoria do deputado Oswaldo Lopes requer seja encaminhar seja realizada visita ao mercado livre do produtor da unidade grande BH da CEASA Minas no município de Contagem para averiguar a situação local em votação requerimento a senhora deputada e senhores deputados que o aprovam permaneçam como se enquanto aprovado requerimento 1840-2019 de autoria deputada Sargento Rodrigues requer nos temas mentais seja enviado o ofício desta comissão ao governador do estado solicitando providências para exonerar a bem do serviço público do senhor Adriano Magalhães Chaves do cargo secretário adjunto de estado desenvolvimento econômico de ciência e ecologia e em ciência superior em votação requerimento senhora deputada senhores deputados que o aprovo permaneço como se enquanto aprovado presidente tem vossa excelência a palavra presidente eu gostaria de contar com a atenção dos colegas deputados a consultoria está elaborando ali um requerimento que eu solicitei nós sabemos hoje presidente com a reforma administrativa que ela não ainda não foi sancionada pelo governador mas não há outro mecanismo consultando aqui a nossa consultoria a fixação dos subsídios do governador do vice-governador do secretário de estado são de competência da mesa da assembleia competência da mesa da assembleia especialmente do seu artigo 66 é que podem deflagrar o processo e nós sabemos presidente que na época eu já estava aqui quando o governador Aécio Neves seu primeiro mandato de 2003 a 2006 caiu na bobagem de fixar o subsídio do governador do vice dos secretários e num valor de 10.500 todos nós sabemos que isso é uma verdadeira hipocrisia o secretário de estado não vai nunca exercer uma atividade tão complexa com o salário desse valor até por causa da complexidade do trabalho que ele exerce uma secretaria e também pela própria o próprio mercado lá fora dependendo do currículo que certamente levará esse profissional então nós estamos apresentando aqui um requerimento presidente como a competência não é do deputado iniciativa do deputado nem do próprio governador estou apresentando um requerimento para que a mesa da assembleia se prontifique a fixar porque eu estou aqui e sempre estive cobrando por parte do governo as melhorias nos salários dos servidores públicos, civis e militares sempre sempre foi uma tônica nossa o secretário ele também é um servidor ele também é um servidor e é uma hipocrisia achar que um secretário vai ganhar apenas um salário de 10.500 reais pela complexidade do carro pela complexidade do carro ao passo que hoje um promotor de justiça que acabou de ingressar agora no dia 26 de abril tomaram postos promotores substitutos inicia com um salário de 30 mil reais 30 mil reais um promotor de justiça um procurador hoje ganha 35 mil reais um juiz inicial de carreira recebe 30 mil reais um desembargador 35 então eu acredito que pelo menos o que ganha o deputado estadual presidente que é o salário de 25.322 reais bruto que é o salário do deputado porque nós não tivemos os mesmos 16% que foram concedidos aos membros do judiciário do ministério público dos tribunais de contas não tivemos eu até achei melhor em face da situação que passa Minas Gerais até para a gente pudesse se posicionar com mais tranquilidade infelizmente o Supremo não teve essa mesma essa mesma eu diria preocupação e essa responsabilidade com o país eles é que forçaram a barra lá em cima no Congresso e exigiram os 16.58 o que veio efeito cascata e agora a gente acompanha as redes sociais vê as publicações dos jornais trazendo a matéria que o Supremo irá gastar mais de um milhão de reais com lagosta vinhos e outros outras iguarias então presidente eu até gostaria não sei deputado Leonidio Bolsa deputado Roberto Andrade se os colegas deputados gostariam de assinar esse requerimento comigo que tem o seguinte terror o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais artigo 7.3 e 6.3 alinharia do regimento interno seja encaminhada ao presidente e aos membros da mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de providência para deflagrar o processo legislativo com o objetivo de fixar o subsídio do secretário de Estado nos termos do artigo 66 inciso 1 a linha C da Constituição do Estado tendo em vista a complexidade das atribuições do cargo exercido não sei se vossas excelências queiram assinar mas eu julgo senão não podemos ficar nessa hipocrisia é a mesa da Assembleia que deflagra o processo não é o governador não pode ser iniciativa deles não pode ser iniciativa de nós deputados de forma individualmente mas eu entendo que não dá para viver o secretário achar que vai exercer um trabalho com o salário de 10.500 reais é hipocrisia a palavra é essa e por quê? porque agora com a reforma administrativa nós cortamos a possibilidade do jetor retiramos porque o que era feito inclusive no governo passado eu lembro aqui quantas e quantas vezes eu fiz críticas duríssimas duras críticas contundentes ao secretário de planejamento de gestão e de fazenda o Zé Afonso Bicalho e o secretário eu veste o Miranda de Magalhães que recebia um salário de 70 mil reais ou seja 10.500 era o subsídio deles mas aí ocupava conselho jetor da Semig Codemig Copasa Taesa e tantas outras estatais né empresas públicas que estavam lá era uma forma que o governo tinha só que de forma até exagerada né 74 mil recebia o secretário de planejamento de gestão e o vespo Miranda Magalhães e também o secretário de fazenda na verdade era da fazenda que deveria ser de fazenda mas ele ficava mais na fazenda do que nos trabalhos mesmo efetivamente então e aí era desse jeito até coronel da polícia militar eu me lembro que o coronel Marco Antônio Badaró Bianchini ganhava 8 mil reais no conselho da Semig então hipocrisia a gente achar se um promotor ganha 30 mil inicial um juiz que acabou de sentar juiz substituto promotor substituto o secretário de estado vai perceber o salário de 10 mil e 500 como eu não tenho a competência para deflagrar o processo eu tenho a competência nós temos a competência e essa é uma comissão de mérito inclusive para deflagrar para pedir a mesa que deflagra o processo porque compete a mesa nós temos que parar com essas hipocrisias se nós tivermos a coragem inclusive de vetar o getom nós também temos que ter a coragem e a hombridade de falar olha também com 10 e 500 não é possível pague o que ganhe um deputado estadual que se amanhã um deputado estadual resolver ser chamado que eu acredito que não vai ser nesse novo governo que ele eu Deus queira que não eu também não quero não eu sou a favor que não chame viu gente sou a favor que não chame até porque o deputado tem que ficar aqui fiscalizando legislando e aperfeiçoando os mecanismos para que não aconteça né deputado Beatriz Serqueira aquele monte de coisas erradas que vem acontecendo por exemplo no Copan onde os cidadãos que aqui vieram ontem né no caso da da barragem Brumadinho não sabiam quantas pessoas estavam mortas e quantas desaparecidas nem com a placa de todo tamanho aqui ó exibida por um dos moradores de Brumadinho nem isso os representantes do Copan não sabiam chegaram aqui na maior cara de pau mais de trezentos mais de trezentos quarenta falaram um punhado de abobrinha aqui então presidente eu peço inclusive vossa excelência se é de comum acordo e se com a quiescência dos colegas deputados e da deputada vossa excelência possa inclusive submeter a votação pela ordem com a senhora a palavra deputada Beatriz Serqueira pela ordem presidente primeiro queria agradecer aos colegas a votação dos requerimentos de minha autoria da deputada Leninha deputada André Quintão e de outros deputados também do professor Cleiton esses requerimentos presidente eles foram resultado da audiência pública realizada aqui na nossa comissão que debateu a situação da UENG e da Unimontes participação muito expressiva dos profissionais dessas duas universidades dos estudantes dos reitores de toda a comunidade então envolvida na importância do que é a nossa universidade estadual do que é a Unimontes e cada um desse requerimento cada requerimento desse procurou responder uma demanda trazida à nossa audiência pública desde o direito às questões estudantis como direito à carreira como acordo de greve descumprido nesse momento na perspectiva do fortalecimento da nossa universidade estadual do fortalecimento da nossa Unimontes e por isso os requerimentos que foram apresentados já lidos e aprovados pelos colegas então primeiro gostaria de agradecer o apoio em relação a essa luta nossa do fortalecimento da nossa universidade estadual aqui no estado de Minas Gerais que é muito importante no momento que nós passamos pelo corte de recursos no âmbito do governo federal nós temos que fazer o inverso é mais educação é mais dinheiro público fortalecendo os serviços públicos para a população segundo presidente eu queria fazer um apelo aos nossos colegas que tiverem condições farei o mesmo apelo ao líder de governo os trabalhadores da junta comercial estão em greve há 90 dias nós já realizamos audiência pública aqui nesta comissão audiência pública muito significativa muito representativa nós já apresentamos os requerimentos que o governo não responde às vezes as pessoas estranham como por exemplo o repúdio por ausência tem que ter resposta tem que ter um processo que seja no mínimo de diálogo com a casa e não é o caso nós já tivemos audiência pública está aqui a presidenta da associação de servidores da junta comercial Alessandra junto com outras lideranças do movimento 90 dias de greve o governo não negocia a junta irredutível e nós precisamos cumprir esse papel mediador então faço aí um apelo para que nós possamos ajudar nessa mediação a greve ela é um conflito existem lutas lutas muito justas reivindicações mais justas ainda que originaram essa greve e que nesse momento o governo a ignora a junta a ignora na tentativa de vencê-los pelo cansaço então fica aqui o meu apelo que eu também farei aos demais parlamentares para que nós possamos mediar e que nós chegamos a um termo que seja de acordo com as necessidades dos servidores de uma junta comercial que didaticamente nos disseram da sua importância estratégica inclusive para a economia do estado então deixo o meu abraço aqui a associação que está aqui presente mas o apelo aos colegas para que nós possamos mediar esse processo na resolução do conflito obrigada presidente requerimento em comissão de autoridade deputada sargento rodrigues joão magalhães rosvaldo lopes roberto andrade raul belém e da deputada beatriz serqueira requer seja encaminhada ao presidente e aos membros da mesa da assembleia legislativa do estado de minhas gerais pedido de providência para deflagar o processo legislativo com o objetivo de fixar o subsídio dos secretários do estado nos termos do artigo 66 inciso 1 a linha c da constituição do estado tendo em vista a complexidade das atribuições do cargo exercido em votação requerimento os senhores deputados a senhora deputada que eu aprovo permaneça como se encontra aprovado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência parlamentar dos convidados do público em geral e convoca os membros para a próxima e não ordinária determina a virtude da ata e encerra os trabalhos vamos é aí Ok.